E aí galera, beleza? Aqui é o JC com você. Eu sei que eu tô passando por um momento difícil agora e eu sei que vocês também aí, vocês entendem esse momento. Mas, porém, é uma promessa minha pra mim mesmo de fazer vídeos. Então, pessoas que estão me acompanhando, eu vou ter todo o prazer de também compartilhar um pouquinho do que eu estou passando. Essa perda agora que eu chamo meu American Daddy era uma pessoa maravilhosa, que Deus me deu a graça de conhecer. Eu sei que o meu canal é destinado é falar da América, é falar do que tem na América. Isso é o que eu... é o objetivo primário desse canal. Porém, vai envolvendo também outras coisas. Quando eu... ainda lá em 2007, eu recebi o primeiro e-mail do meu sogro. Ele foi a pessoa mais doce, assim, mais amável comigo, que ele poderia ser, o máximo que ele poderia ser. Nossa, eu olhei aquele e-mail e falei, poxa, eu vou amar muito esse meu sogro. E realmente, dali pra cá, desde quando eu casei com a minha esposa, 2007 até 2008, até agora, né, 2015. Então, são oito anos. Ele completou oito anos, sabe? Sendo a mesma pessoa comigo. A mesma pessoa. Nossa, que... que americano muito maneiro ele foi comigo. Muito maneiro. Muito maneiro. Minha filha, quando chegou aqui com 13 anos, ela chamava ele de avô. E até agora, ela chama ele de avô. É algo dela. E eu só agradeço a Deus só por isso. E, gente, a partida dele, não vou nem dizer, né, falecimento, falação, a partida dele foi a coisa mais linda que eu já vi nesse mundo. Uma pessoa partindo, sabe? Ele tava com complicações, ele tava com problemas, ele tava respirando com um aparelho, né, que dava mais oxigênio pra ele, né? Porque, diariamente, a gente tinha que ter aquele tubinho, tinha que tomar vários, várias medicações. E sempre amoroso com a gente, sempre. E quando eu via ele, era só brincar, só brincar, igual duas crianças. É, quando eu comprei aquela arminha, né, a R15 plástico, quando eu fui pra lá da última vez, aí no caminho eu parei numa convenience store. Aí eu via, aí comprei, bebê, ele sem um monte de brincar com isso, aí tem aquele vídeo dele brincando, aí eu falei, ah, I'm Brazilian, I surrender. É, mas, gente, eu conheci um americano que foi tremendo, 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 pai da minha esposa, ela ficou com ele durante dois meses, né, porque ele tava passando muito mal no finalzinho agora. E aí a gente conversou, eu falei, Rani, vai lá, dá assistência ao seu pai, porque você não sabe quando você vai ver ele de novo. A gente poderia viajar, a gente poderia curtir nossas férias, né, você trabalha lá dez, onze meses, pra depois você ter umas férias de dois meses, né, mais ou menos. E eu concordei com ela, não, você vai cuidar do seu pai e tal, eu fico lá em casa e eu vou fazer meus trabalhos lá, igual vocês, vocês estão acompanhando meus vídeos, vocês viram, né, tudo que eu fiz lá em casa, né, limpando o quintal, né, varrendo, limpando, acertando aquele portão, ajeitando, né, porque eu falei, bem, já que a gente não vai pra lugar nenhum, então vou cumprir essa promessa aqui, vou limpar isso aqui. Não sei direito de onde vem essa história, mas no caso do meu sogro e da minha sogra, eles já concordaram de ser cremados, né, então vão ser cremados e aí no caso dele, ele já tinha decidido que ele não queria mais ajuda médica, não queria mais nada, que quando chegasse a hora dele, deixasse a hora dele, Deus agir e ponto final. Ele assinou tudo que ele tinha que assinar, todos os documentos que aqui você tem que assinar, acho que também no Brasil, e aí foi assim que foi, ele foi assim, igual um passarinho, igual um passarinho, e creio eu que ele tá muito feliz agora, ele tá muito feliz agora. E é isso, gente, aí hoje é segunda-feira, ele faleceu no sábado, e nesse sábado que vem nós vamos ter um serviço, um culto, que é tipo um cerimonial, né, pra prestar a última homenagem a ele, né, da morte dele. E ele vai ser cremado, eu não sei quando, não sei, eu nem sei esse detalhe, mas infelizmente, infelizmente, é assim que a gente, essa é a situação agora. E obrigado aí, gente, por vocês estarem me acompanhando, tá, não vou ser longo, dez minutos já eu falando aqui, e eu quero parar por aqui, tá. Um obrigado mesmo a todos vocês que mandaram recado, mensagem, que estão aí, sabe, me acompanhando no Facebook, mandaram aí suas condolências. Muito obrigado, obrigado mesmo, de coração. Eu agradeço em nome da Mindy, da família, de todo mundo. E, gente, eu sou o JC, tá, e eu estou aqui pra você. Um abração, tudo de bom, bye.